E aí as bananas da Feira da Agricultura Familiar Já fazendo sucesso e doce e tudo, né? Como é que é? Tá saindo bem? Tá. Já estamos começando a vender até bem, né? Agora você quer, meu querido? Vamos ver, né? Olha aí o secretário prestigiando aqui a agricultura, a intersetorialidade acontecendo na prática, né, Pedro? É, tá certo. Porque o importante é o objetivo maior, o desenvolvimento do município, né, hein? É o fortalecimento do microempreendedor. Ah, tá certo. Tá certo. As ações de economia solidária, a produção do desenvolvimento do macrário, dos agricultores, aí... Tem que ter essa visão, né, né, né? Pode ser estanque, né, secretário, né, né? Sim, tem. O meu cercadinho aqui e a outra secretaria, outro cercadinho... Tem que agir de forma integrada, né? Exatamente, né? Na prática é isso, né? Para estabelecer os clientes para o entorno. Eu estou com uma entidade, né? Sim, senhor, o que é que você estava falando? É porque o secretário chegou ao secretário, né, secretário? O bom aqui seria que se fosse toda semana, toda sexta-feira, né? Olha... Aí o povo ia acostumar e a feira ia crescer. Marcelo, aí, olha aí, é toda semana que o agricultor quer. Toda semana o senhor acha que tem produto e tem comprador? Tem, produto nós temos. E se tiver toda semana e for trocando os produtos aí, sim, e trazer para trás... É organizado, né? É organizado. Agora, uma vez por mês, fica difícil, né? E aí, senhora? Um mês aqui vem, não vem para trás, não dá. Senhora, é para a TVzona mais importante que a Rede Globo, sim. A senhora está comprando os produtos da agricultura familiar? É a primeira vez ou sempre compra? É a primeira vez que eu compro. A primeira vez? Como é que a senhora soube dessa feira? Pela divulgação. Houve divulgação? Aonde? Nas secretarias. Nas secretarias. Olha, aí, ponto para as secretarias. Divulgação interna, né? É importante. O senhor também é consumidor? Não sou. É vendedor também? É produtor? Ah, o senhor apenas está... Está certo. Ah, está certo. A senhora está comprando o quê? Banana, mel, é? Nata. Nata também? Essa nata é direto da vaca? É da vaca mesmo? É pura mesmo? Como é que é uma nata pura? Me diga aí, como é o nome da senhora primeiro? Lena. Lena. A senhora é de qual comunidade? É Poço Verde. Poço Verde? É. Olha, é lá da terra do Francisco, né? É, lá próximo. Pois é. Como é que é essa nata pura que a senhora fala? É tirada do soro do queijo. Mostra aí, poço. Mostra aí. Abra aí, mostra isso aí. Poço, né? Mostra o produto. Se até a televisão tivesse cheiro, era bom que mostravam o cheiro. Olha aí, é tirado como? O soro do queijo. Mas primeiro tira o leite das vacas de lá, né? Tem o leite das vacas. Tem lá, tem vaca? Tem. Ah, tá certo. Se tira o leite. Aí faz o queijo, né? Depois do queijo feito, a gente... Mostra o queijo, tem queijo também pra vender? Tem queijo. Olha aí, mostra o queijo. Olha aí um queijinho. E tá no preço, né? Preço bom? Preço bom. Qual é o preço bom? O que seria? R$6,50. Mas tá bom demais um preço desse. Ah, o senhor é consumidor? Tá comprando? Tá mais ela aí. Ah, tá mais ela, né? Tá vendendo aí. Tá vendendo bem? Exatamente. Tem uma procura boa? Tem. Carneiro. Carneiro também? Tem carneiro. Mas é de lá também? É, tá bem de lá. O poço verde é milagroso. Tem carneiro, tem queijo, tem nata. Tem mel. Ovo, galinha caipita. Ovo, galinha caipita. Imagina se tiver chovendo, Marcelo. O poço verde tem tudo.